E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Thunder, né? Então, vamos abrir aqui o... O balzinho Get Reward Default Aeronave, 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 aeronave Pesquisa Aeronave, eu quero P-51 P-51? Eu tenho que ficar nesse aqui Eu tô ficando 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 nesse aqui Tô focando nesse aqui Porque eu quero desbloquear o P-51 Mustang Vai demorar De avião, primeiro que eu quero desbloquear o P-51 E de tank eu quero desbloquear o Sherman Então o P-51 é a aeronave que marcou a época E o Sherman que saiu naquele filme Fury Não gosta dessa missão de ficar protegendo Eu acho muito chato e demorado Não gosta dessa missão de ficar protegendo Mas demora até chegar Ah Eu consegui um hit Eu consegui um hit Ae! Consegui um hit! Ae! Consegui um hit! Consegui um hit! Ae! Nossa! 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 Kamikaze! Ae! 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 O que é a emergência? Ele conserta em 20 segundos. Que legal, cara. Eu não sabia desse macete que dava pra pousar. Que maravilha. Eu não sabia disso, cara. Que massa. Eu não sabia disso, cara. Gear up. Cara, que legal, velho. Eu não sabia disso, velho. Cara, eu não sabia disso. Aí sim, velho. Ai, que cocô. Eu tô muito devagar. Eu tenho que proteger aqui. Vou proteger aqui. Já era. Ela tá lá em cima. Eu tenho que proteger aqui. 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 Cadê eles? Ah, que cocô, velho. Eles estão muito rápidos, velho. Ah, bosta. Volta aqui, gente. Ah, bosta. Eu estou muito rápido, velho. Estou muito rápido, velho. Eu não consigo alcançar. Eu estou aqui. Eu não consigo alcançar. Eu não consigo alcançar. Eu não consigo alcançar. O inimigo está ganhando! Atacão de atleta! O inimigo está ganhando! Ah, o reload, cara! Ah, o reload, cara! Ah, que porcaria, velho! Eu estou sem... Ah, de novo! Ah, velho! De novo! Affirma! Oh, Marines! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Ah... Ah! Ah... Ah... Amém. Crash. Porcaria. Ah, eu quero outra aeronave. Estão perdendo. Odei essa missão. A gente vai perder de novo. Vai perder de novo. A gente vai perder. Alguém. Peguei. Vai, 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 vai! Eu não quero esse pouco de aeronave. Change vehicle. Change vehicle. Reserve. Como é o reserve? Eu quero esse aqui. Chaser crew. Ah, entendi. Chaser vehicle. Change vehicle. Chaser vehicle. Chaser. Chaser vehicle. Chaser vehicle. o o que eu quero na hora Ah, tem que pesquisar, tem que pesquisar, ah, conseguimos três aeronaves, whatever, and then a tree. Tchau, tchau. bom não tô entendendo nada mas vamos lá eu vou ter que jogar cara como faz pra trocar o mapa a saldo aqui eu não quero assaltar que ele quer seguir tinha de veículo é preciso colocar um desse aqui eu acho que o que é beleza é melhor eu espero dez segundinhos se não der vou mudar o tipo de batalha R Ah, esses são ataques aéreos. Ataques aéreos. Não posso, quero isso aqui. Apesar, voando mais de uma distância com mais a área, e a ação tem, no seu pução que Vai passar com a área, do seu puro. Ainda não tem a melhor-me, mas vai passar por um puro e ativo. Ah, não é. Vamos lá. 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 Ficando difícil agora, tá ficando difícil, e eu pensando que estava apavorando. Estão perdendo. Ficando. Ficando. Ficando para a map. ... ... ... ... ... Nós estamos luvindo! Atenção para o designado grid. Como é que me atacou? Nossa Caraca 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que tristeza. Ah, vou de tanque, cara. Vou dar uma finalizada na gameplay, gente. Valeu.